De vez em quando vocês veem aí uma galera criticando o Boomer, mano, na moral, o Boomer, eu acho que tem mais a que ser criticado mesmo, brother. Os caras perdem a linha, mano. Os tio na frestinha lá, ó, tio não, né, avô já, 58, sei lá. Os tio na fresta ali, ó, o cara como lá, mano? Vamos respeitar a moça nos comentários aí, beleza? Vamos debater os argumentos aqui, mas com respeito. Uma moça aqui vai se vangloriar agora dos sugar daddies dela, vamos entender aí, ó. Eu conto ou vocês contam? Apresentando meus sugar daddies para vocês. Apresentando meus sugar daddies para vocês. Número 1. 58 anos, mora em Curitiba, empresário do ramo de mineração. O que que um tiozão de 58 anos de Curitiba, empresário do ramo de mineração, por que que um cara desse vai ser sugar daddy, mano? Ou então, vamos lá, vocês vão entender, vocês vão entender o meu argumento, olha só. Eu penso o seguinte, se é um cara bancando uma mulher, eu até consigo entender, tá ligado? Bancando uma sugar baby. Porque querendo ou não, mano, eu não tô, vamos lá, eu não tô igualando a dinâmica da relação. Eu não estou igualando a dinâmica da relação. Mas existem casais que o homem banca a mulher e é isso aí. Então, assim, um sugar daddy bancar uma sugar baby, eu consigo entender. Agora, vamos ver se é só ele que banca a digníssima aí. Número 2. 54 anos, mora em Brasília e é dono de uma multinacional. Número 2. 54 anos, é de Brasília, dono de uma multinacional. Número 3. 46 anos, mora no Rio de Janeiro e é sócio de uma rede de hotelaria. Número 3. 46 anos, mora no Rio e é sócio de uma rede de hotelaria. É isso que eu não consigo entender, brother. Isso que eu não consigo entender. Além de ser muito mimada por eles, é... Aí os caras ficam, é... Tá ali, ó, sugar 1, sugar 2, sugar 3. E os caras mandando dinheiro e tal. Eu posso tentar por aí sem ter que dar satisfação da minha vida. Eu não consigo entender, brother. Eu não consigo entender. Mais uma vez, se é um cara, se é um sugar... Tipo assim, o cara é sugar daddy e ele tem uma sugar baby. E essa sugar baby só tem ele como sugar daddy. Brother, eu consigo entender isso numa boa. Eu não faria isso, tá ligado? Só que eu entendo numa boa, brother. Óbvio que eu entendo numa boa. Enfim, eles têm lá um acordo entre eles agora. Uma coisa é você pagar pra sair com uma mulher. Ou seja, a galera que fica no GPSismo. O cara paga, sai com a mulher, pronto, acabou. Agora você bancar uma mulher é outra parada. É você bancar o aluguel. Bancar, sei lá, faculdade, estudo. Bancar procedimento estético. Bancar academia, personal. É... E carro. E blá, blá, blá. Não sei o quê. Então, mano... E aí, todos eles bancam tudo isso, velho. Que loucura, brother. Que loucura. E vocês viram que o que ela acha ao máximo é que ela não tem que dar satisfação. Olha que doideira, brother. Olha que doideira. A que ponto chegamos, hein, brother. A que ponto chegamos. Francamente, meus queridos. É por isso que eu falo pra vocês, mano. Na live passada, eu tava falando lá da questão do profano masculino. Profano masculino é isso aí, mano. Os caras totalmente dominados pela libido e pela paixão. E os caras nem têm exclusividade, mano. Nem têm exclusividade. Cada vez a digníssima chega lá com o DNA mais alterado, mano. Mais quimerada. Tá de brinques, né, brother. O bagulho é um experimento... Experimento humano. O bagulho é um experimento químico, mano. Resident Evil. É o Nemesis, né, brother. Regenerator, tá ligado? Regenerator. Aquele do Resident Evil 4 que vem todo... Todo molengo, assim, mano. Com bração. Tá de brinques, né, brother. E os caras se amarra, mano. Imagina, chega na Páscoa. Aí reúne todos os tiozão. Aí fica um tiozão depois do outro. Ele vai! Vai, 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 vai! Minha vez, minha vez! As ideias, mano. Brincadeira, né, brother? Brincadeira, meu irmão. Vai, Carlinhos! Vai, 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 vai! Revesamento de tiozinho, né, mano? Revesamento de sugar. Tá de... Velho, os caras perdem... Mano, é por isso que... De vez em quando vocês veem aí... Uma galera criticando o boomer, mano. Na moral, o boomer... Eu acho que tem mais a que ser criticado mesmo, brother. Os caras perdem a linha, mano. Os tio na frestinha lá, ó. Tio não, né? Avô já, 58, sei lá. Os tio na fresta ali, ó. Aí lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O cara como? Crepando, né, mano? O cara crepando na frestinha ali, mano. Doideira, né, brother? O cara como lá, mano? O cara crepando, mano. Creepy. Crepão aí, nosso novo mascote. Muito bizarro, mano. Ai, ai, como é que eu posso ser tão bobo, cara? Deus me livre. Eu até me perdi, mano. O que eu tava falando? Ah, tá, dos tiozão boomer lá. Eu queria saber de onde que é essa imagem, mano. Se alguém souber aí... Tem gente me perguntando de onde que é isso, mano. Eu não sei. Eu só recebi esse meme... Não sei de onde que é, mano. Esse meme, esse meme pra mim é o melhor, mano. O cara é muito creepy. E agora, a coisa importante, meu amigo. Se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Qual a sua opinião sobre essa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.